Bom dia! Tem alguma coisa diferente em mim? Não tem? Consegue ver? Vou dar 10 segundos pra você ver o que que tem de diferente Não lembro se eu já mostrei o meu óculos novo, mas eu troquei os óculos, já tava na hora, né? Esse daqui era o modelo antigo e eu usei ele por muito tempo, assim uns 5, 6 anos, por aí, muito tempo E ele tá assim, ó, a perna dele tá quase caindo porque eu já colei ela duas vezes Eu ainda uso ele de noite, sabe? Quando eu tô assistindo alguma coisa no computador Bom, geralmente eu fico vendo no YouTube E aí eu fico deitada com esse daqui pra não estragar esse justamente Porque eu acho que eu estraguei esse desse jeito, usando ele deitado E a perna ficou assim, agora ele não para direito no meu rosto Às vezes eu ligo assim a câmera e começo a falar aleatoriamente e depois eu corto tudo do vídeo Eu não sei porquê, ou se eu quero falar mesmo pra câmera, não sei Mas depois eu vendo o vídeo eu acho, ai, ficou muito chato, aí eu vou lá e corto tudo Eu não sei se você que assiste gosta de me ver falando coisas aleatórias Ou se fica mais interessante se eu faço um vlog focado só nos eventos que eu vou Ou se eu vou passear em algum lugar, sei lá Mas geralmente eu faço vlog de evento, né? Porque eu acho mais legal, mais interessante Queria muito ser aquelas blogueiras que ficam Ah, eu vou passar esse produto aqui no meu rosto Porque esse produto é muito bom Recebi esse produtinho aqui Mas não, a verdade é que meu skincare é isso aqui O hidratante da Vult Só Não, mentira Eu tenho alguns produtos de limpeza Por exemplo, mais de um sabonete Mais de um demaquilante Porque o meu skincare é só ter certeza que minha pele tá limpa, sabe? Ah, e ontem eu usei uma máscara Mas eu uso mais essas máscaras de... Como é que é o nome? Peraí Essas máscaras aqui que são... Ai, não sei falar Cápsula Essas máscaras de cápsula Porque ela é só máscara Não tem produto aqui Então eu faço máscaras caseiras Geralmente de arroz Que eu faço com farinha de arroz Ou de pepino Que aí é só bater o pepino assim Como se fosse um suco Jogar isso aqui dentro Aí vira uma máscara Geralmente eu faço isso Geralmente não Bem de vez em quando Tanto que eu comprei isso daqui Há um tempão E eu usei muito pouco Na verdade é que dá um pouco de preguiça Principalmente se for aquelas máscaras ali Que você tem que fazer Se for um produto pronto Tipo hidratante Faz muito pouco tempo que eu comprei E já tá acabando Aí se tá pronto lá só usar Eu uso com mais frequência Ah, recentemente eu comprei esse daqui também Eu só uso à noite Mas eu não sei se pode usar de dia também Eu nunca experimentei ele antes da maquiagem Aquele da Vult eu sei que funciona Funciona Se você passar muito Meio que estraga a sua base Mas se você passar numa quantidade normal De gente normal Funciona Esse daqui eu não sei se funciona Antes da maquiagem Mas eu comprei pra usar de noite Ele é da Tracta Ah, e esse daqui também Esse daqui eu ganhei na verdade Esse daqui é É creme pra mão Se eu ganhei de presente Falei que não ia mostrar um monte de produto Acabou que eu mostrei E talvez já esteja na hora De tirar essas tranças Eu não sei quantos vídeos eu apareci com elas Eu acho que apareci em um só Ou nenhum Não me lembro Mas já tá quase Dois meses com elas já E aqui embaixo Já tá todo solto O meu cabelo Tá vendo? Tá na hora de tirar Mas estou com preguiça E não queria tirar Porque é muito prático O cabelo trançado assim Porque ele não embola Você não precisa pentear É uma maravilha Eu tô muito feliz Que esse daqui É o meu primeiro recebido Internacional E eu vou abrir agora Eu sei o que tem Mais ou menos Mas eu não sei se tem Coisas extras Porque eu acho que tem Nossa Tem muita coisa aqui dentro Esse é espoio É da OZANG MALL É uma lojinha no Instagram De maquiagem E skin care E a gente tinha combinado De que Eu ia receber Dois produtos Mas claramente Não tem só dois produtos aqui Essa coisinha aqui Que eu acho que é Aqueles adesivos de Acne sabe Adesivo pra espinha Depois eu vou abrir Pra ver exatamente o que é Porque Meu inglês não é tão bom Meu coreano muito menos Tem aqui Eu acho que é um protetor solar Gostei Amei Tava precisando Então Protetor solar Sempre bem vindo Mais um monte de coisa Embalada Bem aqui Que eu vou ter que abrir Um por um Pera aí Opa Tem aquelas escovinhas De polvinho Super fofinho Sempre quis uma dessa Eu já usei Algo parecido Mas nenhuma Era tão bonitinha Quanto essa daqui Tem um monte De amostra grátis O que é Maravilhoso Um montão mesmo Meu Deus Não faço ideia Do que seja isso Eu vou descobrir Gente eu não faço ideia Do que isso seja Mas tem muitos Tem muitos Eu adorei Eu vou experimentar todos Primeiro eu vou descobrir O que é cada um E vou experimentar todos Tem mais um aqui Mais uma coisa Que eu não sei o que é Finalmente os produtos Que foi combinado Que eu ia receber Eu amei que eu ia receber Isso aqui E recebi esse montão De coisa Eu realmente vou abrir Em um outro vídeo E essas aqui Que também são Máscaras Pro rosto Olha a embalagem Que legal Cara É dessa marca aqui Eu adorei Que não é de plástico É uma embalagem Bem bonita Olha só Quanta coisa Veio na caixa Eu tô muito feliz Adorei A Usang Mall Já é a melhor A gente saiu tudo no lugar Meu cabelo tava tão bonito Chegamos Com a mãe da piscina Do caníbal Ai eu achei bonito Um quadracinho Olha como fica bonito Só o nome do Leon E eu achei lindo Ai que bonitinho Olha só Que presença ilustre Pro evento Olha eu acabei de ganhar Um temido Tô feliz Meu Deus Quer provar? Meu Deus Meu Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL